E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal. Hoje eu não tô sozinho, quem tá aqui comigo no Roblox é a Coelha. E aí pessoal? E galera, hoje esse casal super musculoso tá aqui no Roblox pra poder malhar juntos aqui, a gente vai ficar blindão, rapidão e depois a gente vai comprar brinca com alguém. Eu quero brigar hoje aqui, mas pra mim brigar com a galera eu vou precisar de tipo ter muita, muita força, porque olha o tamanho dos brutamontes que tem aqui. E aquele cara gigante, olha o tamanho desse daqui, meu Deus do céu, o cara tem nem cabeça. Atrás desses caras tem até a espada com ele, eles são ninjas com ele, olha aqui. Nossa! O negócio tá louco, mas antes da gente continuar malhando, amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão e se você não faz parte da família de amarelões mais bonita desse YouTube, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Aqui na descrição tem o canal da Coelhita e também as minhas redes sociais, passem aí e me sigam e agora bora lá. Coelhita, quanto de força que você já tá? 726! 726, então você já me passou, hein? Que mancada, hein? Nem me esperou pra opar juntinho comigo. Eu vou pegar aqui já então fazer umas flexões pra poder ficar muito blindão, bem fortão. E eu tô correndo. Beleza, quanto você faz isso aí então? Já sei, pera, eu não vou usar esse negócio aqui. Eu vou pra essas máquinas aqui, ó. Vem cá comigo depois aqui, ó. Essas máquinas aqui são muito boas pra gente malhar, ó. Olha o tamanho do meu negócio de pegar já já, Coelhita, olha só. Nossa! É gigante! Imagina quantos quilos que não deve ter aqui! Caraca! É um treco tipo assim, absurdo. Ei! Você tá me atrapalhando. Tá bem. Você tá me atrapalhando, manézona. Tô não. Você tá botando mais coisa aqui. Você chega pra lá, ô? Não. Chega pra lá. Você não vai querer brigar comigo. Meu anjão, cuidado que eu tô mais forte. É verdade. Não quero brigar com você não, amor de amor. Não briga comigo não, doido. Pera aí, Chega, quantas forças que você tá? Você tá agora com... 700 e... Ah lá, me passou ainda, mano. Que mancada. Mas, com pressação, eu sou mais velho. A sua velocidade. É, a minha velocidade tá bolada. Você precisa acordar um pouquinho lá naquela estrela. Tá bom que você emagrece também que você tá precisando... Nada não. Você tá perfeita. Tá lindinha. Tá muito bonitinha. Não quis dizer nada. Mas, Coelhita, eu acho que aqui pra cá também tem depois... Tem outras... É... Outros... Como é que fala? Não sei o que. Outras ferramentas pra gente poder esmalhar. Ó. Eu tô tão forte amalhando o tanto que tá sendo até o raio verde de mim, ó. Uou. Esse negócio parece até aquele... Aquela aura do Dragon Ball. Você já viu Dragon Ball, Coelha? Sim. Não parece? Ah, lá o da Coelha parece mais doel. Ela é amarelão. Ó, eu também quero amarelão. Por que que não é verde? Ai, 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 viu? Ai. Por que que o meu é verde e o seu é amarelo? Quero amarelão. Que é amarelo pras pessoas legais. E o verde? Pra pessoas... Fedidas. Mais legais ainda? Fedidas. Claro que não. Você tá louca? Você que soltou pum aí. Por isso tá vindo o negócio verde pra cá. Não. É sim, aposto que só pode ser. Tá saindo de você? Olha aqui. Eu tomei banho antes de vir aqui malhar, tá? Eita, chegou o menino. Ai, meu Deus. Vai querer encrenca. Vai dar medo, vai dar medo. Sai daqui, menino. Sai daqui que eu não tô... Olha, ele vem malhar com a gente. Caraca, tem outro igual ele aqui do lado. Então, o povo tem um milhão de espaços pra malhar. Eles querem vir aqui. Será que essa roupinha é roupa de academia e dá pra gente comprar? Olha, ele faz reflexão. Que legal. Eu quero ganhar aquilo ali também. Será que quantos que a gente ganha com ele é? Ai, tô com sede. Quê? Tô malhando muito, deu sede. Entendi. Eita, o menino tá caindo. O que tá acontecendo ali com ele, tadinho? Ah, não. Tá vivo, tá vivo. Tá fazendo flexão no ar. Ele perdeu... Ai, sai daqui. O cara anda que nem um maluco. Nossa! Coelho ali que é aquele cara rápido. Chega um cara gigante. Vai pisar. Ai, meu Deus. Matiz, grila. Sai daqui, moço feio. Será que ele... Eu ia perguntar agora. Será que ele consegue matar a gente? Você morreu? Morri. Ele tá tentando me matar, mas não tá conseguindo, não. Aí, eu tô aqui ainda. Firme e forte. Tirou uma... Ele tirou uma... Tá todo mundo aqui. Mano, olha o tamanho desses caras. É absurdo. Caraca, peraí. Aquilo ali é a faca nas costas dele ou é uma hélice de helicóptero? Não sei de quem você tá falando. Do povo que tava lá, ó. Aí, agora eu tô com a aurora amarela. Dá licença. Então, eu sou muito legal. Eu retiro o que eu disse. É só pra pessoas chatas. Então, você é muito chata, né? Ah, eu sou legal demais. Quando é que a gente tá com a vida de fazer a academia? Menina! Sai daqui! Bate nela, bate nela. Sai daqui. Ô, meu Deus do céu. Toma, toma, toma. Ai, pera. Não puxei a... Toma, 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 toma. Deixa que eu pego, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Deixa comigo, deixa comigo. Toma aqui, você bate na coisa, você tá ficando doida. Você tá ficando maluca? Você não mexe com a coelhita, não. Tá maluca? Ficar mexendo com a coelhita? Ai, me empurra não. Ninguém mexe com a coelhita, a não ser eu. Né, coelhita? Né? É. Mas eu acho que ela vem aqui de novo, olha ela ali, ó. É. Vamos lá pegar antes que ela venha aqui, vamos? Ah, vou não. Eu sou uma pessoa legal. Hã? Não, eu sou uma pessoa legal. Eu não sou uma pessoa legal, não. Eu só sou legal porque é legal comigo. Ó, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá querendo confusão. Ela tá querendo confusão. Ó, ela vai conseguir confusão. Você tá... Menina, menina. Ah, é? Então tá, toma. Você vai mexer com a coelhita só porque ela é mais fraquinha? Não, é porque eu tô perdendo vida mesmo. Eu tô quase no final da vida. Você não mexe com a coelhita não, já falei. Hã? Hã? Comece o lugar. Só quem mexe com ela sou eu. Comece o lugar. Pode me dar no meu lugarzinho. Por isso que eu tô achando que tem que ser esquisito o negócio aqui. Tinha que você tá botando ferro na minha cara aqui, ó. Ah, fazer o que, né? Mané. Ela desistiu de matar a nós. Desistiu? Tá aqui, filha. Coelhina, depois vamos combinar a gente juntar em alguém? Vamos. Então, beleza. Vamos fazer mil de força e daí a gente vai brigar com alguém. Já que a gente já tá super musculoso, não tanto com aquela galera ali, mas a gente tá bem musculoso, vamos juntar mil e a gente vai lá brigar com alguém. Tá bom. Eita, olha o tamanho desse cara. Você viu? Vi. O cara é gigantão, mano. Uma espadona. É. Galera, comenta aqui embaixo se vocês jogaram esse jogo do Roblox alguma vezinha ou se você faz aí alguma atividade física, se você faz academia, alguma coisinha. Comenta aqui embaixo que eu vou dar o coração nos melhores comentários. Você faz alguma atividade física, foi, Lita? Aham. O que que você faz? Sentar e comer. Só levantamento de garfo e colher, né? Aham. Eu também tô assim esses dias. Mas geralmente eu também ando bastante de bike, faço uma caminhadinha e de vez em nunca, quando alguém me chama pra jogar bola, eu aceito... Mentira, eu recurso porque eu não sei jogar bola direito. Não mesmo. Você nunca me viu jogando bola? Mas você não sabe nem pegar uma bola direitinho? Você jogar direitinho sim, vai. Não sabe nada. Sei sim. E também uma coisa que eu gostava muito... Ah, você chegou a mil. Cheguei? Hein. E uma coisa que eu gostava muito também quando eu era pequeno era de natação, eu fazia natação também. Aliás, eu nunca fiz muita natação, mas eu aprendi nada mais na raça. Era tipo, meu tio me chamava, bora na cachoeira, que eu morava perto de uma cachoeira quando eu era pequenininho, né? Aí meu tio ia lá... Até o dia que eu machuquei quando eu fui pular da famosa pedra do navio. Aí eu falei, não, parei. Agora eu parei. Ei, por que você tá demorando pra esse negócio aí, hein? Porque a minha tinha me matado, né? Ah, é verdade. Então eu passei bonitinha, Coelhita. Quando você chegar a mil, avisa pra gente ir lá, brigar com o pessoal. Aham. 981. Você tá bem próximo já de mim. Vamos ver? Tô, sim. 89, 91, falta só 10. Vai, Coelhita. Vai, Coelhita. Só 10. Você sabe, hein? Agora faltam 8. Não, 7. Não, pera. Para de me confundir, eu. Caraca, você tá horrível. Agora falta 2. Nossa, o menino vindo. O menino vindo. Aí, chegou, chegou. Vamos lá? Cheguei. Vamos lá, então. Vamos brigar. Vem aqui. Vamos brigar com esse cara aqui. Esse cara quer que vai... Ah, mas você tá mais rápido. Corre não, palhaço. Tadinho. Ele pegou o menino ali no cantinho. Ah, ele tá aqui. Coelha, pega. Eita, pega, moeira. Matei. Não, matei, não. Você matou, Matou. Ele tá com o peitinho de vida. Eu vou brigar com essa menina aqui de novo, ó. Matei. Ela tava brigando comigo. Eita. Meu Deus do céu. Coelha, socorro. Tem uma menina muito gigante atrás de mim. Eu vou tentar brigar com ela. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar brigar com ela. Ai, o menino veio me matar de novo só porque eu matei ele. Ah, não. Coelha, eu caí no chão. Cadê você? Olha o menino dentro de novo me bater. Você morreu? Uhum. Ah, onde você tá agora? Vamos se juntar. Atrás, lá atrás. Nossa, aquele cara tá me focando agora. Me deixa em paz, ou... Sim. Nossa, velho. Ah, eu vou par um pouquinho de correr, Rastorzinho. Eu tô muito alerta. É, eu vou par um pouquinho de correr e eu preciso par mais força, pelo visto. Porque olha, tá ruim a situação aqui, hein. Eu quero conseguir também pegar esses pesos do chão aqui, ó. Acho que vai ser bem legal, mas só que tá bloqueado. Ah, agora desbloqueou pra mim. Que legal. Olha a coelha, eu posso fazer levantamento agora. Ah, não. Sai daqui, menino. Ah, mano. Ele vai encher a paciência agora. É sério? Sai daqui, ô, Kengo. Deixa eu correr lá de novo pro levantamento de peso. Não quero brigar. Não quero brigar, não quero brigar. Sai de perto de mim, doido. Ah, ele tá vindo aqui, meu Deus do céu. Vindo aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá, vem. Ah, me matou. Vem, coelhita, vem. Eu tô lenda, calma. Eu tô lenda, calma. Esse daqui, vamos ver se ele dá muita coisa. 79, vai pular pro... Tá upando quase nada esse daqui. Vou fazer um pouco de flexão, que eu acho que compensa mais. Ou o levantamento daquele outro peso ali, que também ele é muito bom. Mas olha só pra mim, o que tá meio... Ai, tá aqui novo. Eita, pega. Deixar ele em paz, Kengo. Ah, me matou. Ele vai me matar. Me matou também. Mano, esse cara tá muito forte, né? Com mecanique dele. Ele deve ter muita força. Tá muito chato, isso sim. É, vamos correr aqui pro cantinho aqui, então. E aí a gente faz as malhações aqui, ó. Aí, mataram ele. A menina matou. Pô, até que enfim alguém criou coragem pra brigar com ele. Mas coelhita, olha só. Eu tô aqui no cantinho. Vem pra cá também pra você malhar. Vamos pra bastante. E aí a gente fica fortão e enfrenta ele de novo. Mas galera, é o seguinte. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizando ele por aqui. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço, mano. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! To make you feel this way Don't let me down, down